Turma do céu, o que é isso? A abertura do vídeo desse jeito, ó O cavalo abriu a boteira de novo A troca misturou, ó lá onde tem cavalo cruzando a égua já Meu Deus do céu Alô! Eita Arrochar aqui Mas Espor desse cavalo inteiro é problema, viu? E campeão de novo Deu uma sorte pegar campeão nessas horas Minha mão tá aqui Nas últimas, viu? Força, segura ele Bora! 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 Misturou com os poucos aqui, ó Sai daí, poteira Tropa! O tempo fechou, viu? Agora só chuva Eita! Para, cavalo! Para! Bora! Sai daí, poteira! A bagaceira Misturou aí, ó Com as éguas Daniel chega ali pra apartar Opa aí Vem! Tropa, vem! Tropa, vem! Tropa! Tropa! Campeão! Tropa! Sai daí! Aí! Rapaz, turma É água, viu? Chuva O dia todinho Inverno Deu uma pausa agora Aproveitar esse tempinho Mas tá pingando ainda Ó Aí, ó Tá pingando ainda Mas aproveitar essa pausazinha aqui Tá ria no campeão ali Soltar a tropa Não tem como trabalhar, né? Chuvando desse jeito Tem hora que é obrigado Enfrentar a chuva Mas o gado tá tudo ok Então A gente ficou mais Tranquilo aí Mas os corgos Tá muito cheio Daniel veio ali da casa dele Inclusive Foi pegar as leiteiras Falou que a água Falou que a água tá quase entrando Lá na casa dele O corgo Encheu demais Vou tá mostrando pra vocês A gente vai tá dando uma olhada também Num bebedor aí, né? Pra ver se tá tudo bem Onde tem gado aí Nos pastos Pra ver como é que tá O bebedor Com essa enchente que deu É muito perigoso Então Vamos lá, né? Dar essa corrigida Ver se a chuva vai deixar Ô meu Deus Eu tô toda com frio Eu tô com frio Mas tá quentinha Tá quentinha Essa Belinha Aí Toda engrudidinha A Belinha A Belinha tá com frio O Leda que botou o nome dela Leda é a esposa de Daniel Botou o nome de Belinha É, Belinha Belinha Vai correr, Belinha Pra tu ficar Bonita, Belinha Vai correr, Belinha Pra tu esquentar Bora lá Ir ao cavalo e cuidar Eita Na situação que tá feia, viu? Meu Deus do céu, turma Pra soltar Alagada ali As casas, alagou Olha Rapaz E aí, Leda Quer um barco aí? Rapaz do céu Olha a galinha ali Tá querendo um barco aí? Olha Olha aqui, Leda Essa tampa de caixa aqui Pra atravessar Rapaz, turma Olha isso Mal cagou mesmo Rapaz do céu Ali na casa de Civaldo Ali já entrou dentro Olha Meu Deus Olha a moto Ei, Civaldo Cuidado Não botou nessa moto aí não Viu? Olha A água 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 entrou dentro Meu Deus Uma panela Uma panelinha Tá cheia Tá cheia Ali, viu? O donzinho caipira Hã? Olha ali Moço do céu Alagou, viu? Rapaz E o cor Tá lagrando lá De lá, né? Que ele passa ali Mas o dali No barranco não vem Moço do céu Que isso Rapaz Turma Que isso Olha os pintinhos Ali de casa Meu Deus Do céu Se chover mais Aí a gente vai ter que Vim com o trator E tirar as coisas De casa Que tá pertinho Netral Campeão Campeão Coisa séria Tu tá aí fazendo bagunça Dá uma olhada Se não rodou a ponte Ali agora Tá preocupada De bar de água Fazendo um beijãozinho Eita lasqueira Só aguenta Parazão Bom de água Bora ver ali Agora a ponte Uhul Pode reclamar Não É água Patera Segurança Bora dar uma olhadinha Assim agora Ó Na ponte Vamos ver se não carregou Ah Ah Oi 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 Menino Mas tá feio Olha lá, meu Deus do céu, tem noção do perigo? Segurança, sai daí segurança Essa água te carrega, fica aí O pau rodou lá já, né? Rapaz do céu, e chuva, mais chuva Vamos embora agora, ver os outros lugares como é que tá Olha isso Olha isso Situação Essa aqui, nunca tinha acontecido desse jeito, não Meu Deus do céu Olha pra isso Agora a gente tá indo ali, ó Porque tornado, tá ilhado Não sei se ele já passou O Daniel apartou as leiteiras e tornado ficou no corredor aqui O Daniel disse que ali tá muito fundo, o bezerro das leiteiras passou nadando Vamos olhar lá e atravessar a tornado Cadê ele? Já tá secando, já tá secando Já tá secando mais, parece Segura, 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 segura Tornado vai Tornado Ficou dando trabalho hein Tornado Tornado vai Tornado Pronto Bora voltar Tornado vai 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 Tornado vai